Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E antes de começar o vídeo, galera, avisando que o canal volta tudo ao normal. Eu estava viajando, a frequência dos vídeos estavam bem mais baixas, então agora volta tudo ao normal. E hoje aqui eu vou comentar sobre uma coisa séria que está acontecendo com muitas pessoas no PlayStation 4. Que é uma coisa ruim. Então eu vou comentar que em relação ao jogo ontem com o PlayStation 4. Está dando um tipo de conflito entre o jogo no console e está trazendo um grande transtorno em milhares de pessoas. Então antes de começar, clica aí no gostei que é importante demais para o canal. E se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo que sai todos os dias ativando o sino para ser notificado. E é o seguinte galera, o problema é com o ontem no PlayStation 4. Então se você está jogando ontem no PS4 e ainda não passou por isso, você pode dizer que você está com sorte. Porque tem milhares de pessoas falando que isso está acontecendo. E a própria EA está tentando juntar as sugestões e o que os fãs do ontem estão falando que jogam no PS4 para eles juntarem e solucionar esse problema. Porque nem a própria EA está entendendo o porquê isso está acontecendo. Então aí que o negócio fica ainda mais sério. Que é o seguinte, muita gente está relatando que o jogo está congelando o PlayStation 4. Não é travar e você ir lá, apertar o botão PS e fechar o aplicativo não. Travou só o jogo não. Que já seria uma parada séria. Ele está travando e congelando tudo. Congelando tudo mesmo. O jogo e o console. Você literalmente tem que fazer o que? Ir lá, desligar o console e ligar de novo. Forçado. Porque congela o console. É como se você for lá e tuf, arrancou o console da tomada. E aí que tem o grande problema. O PS4, quem tem, eu acho que já sabe que quando isso acontece, cara, é um transtorno do caramba, mano. O PS4, quando ele é desligado incorretamente, ele entra em modo de segurança. Se você apertar em opção errada, você restaura o seu console para de fábrica. Daí você perde desde seus saves tudo, até seus jogos tudo instalados no HD. E, mano, vocês não estão ligados no problema que é, né? E outras coisas. E, óbvio, não é bom, né, velho? Ficar fazendo isso, desgaste o console e por aí vai. Então, mano, o que é bem foda e complicado é que nem a própria EA está entendendo por que isso está acontecendo. Muita gente relatou que foi após a última atualização que começou a acontecer isso. Teve relatos de pessoas falando que o console congela e depois não quer ligar mais. Ou seja, morre o console. Então, mano, a gente não sabe se isso é verdade também. Mas se for, cara, o problema é maior ainda do que a gente já imaginaria, né? Então, se você joga antes no PS4 e ainda não passou por isso, tome cuidado. Não dá pra saber como isso está acontecendo e como evitar. Mas eu acho que uma das coisas tem como você evitar. Que é o seguinte. Você que joga no PS4, né, que está acontecendo no PS4. Você tenta colocar o seu PS4 no lugar mais refrigerado, né? Porque se caso o problema for do console não estar conseguindo processar o jogo após a atualização que está, sei lá, puxando muito ou bugando. Se caso for isso, quando acelera demais, demais, demais o processador do PS4, ele deve acontecer isso. Congelar. Se caso isso for um desfator, você pode até estar evitando um deles, né? É só isso, basicamente. Se tem outra coisa, a gente não sabe. Se a EA está querendo juntar todos os questionários de todo mundo pra solucionar esse problema e resolver, cara. É porque até agora não foi descoberto, né? Aqui mesmo foi falado, ó. A EA falou. Atualmente estamos a reunir informações sobre o problema no PS4 para determinarmos a causa. Diz a EA se fosse afetado pelos congelamentos do seu console. Por favor, fornece as seguintes informações. Tá vendo? Só pra vocês terem uma ideia. Então é isso, galera. Assim que tiver novas informações, eu trago pra vocês, pra gente comentar aqui. E é engraçado, o Anten é um jogo que... É um jogo muito bom. Recém-lançado, claro. Acho que todo mundo sabe. É um jogo muito bom, só que teve muitos problemas e muitas críticas. Muita gente que tá jogando, tá gostando do jogo. É muito bom. Só que alguns problemas trouxeram muitas críticas ao jogo, né? E agora aparece mais essa. Então, assim, meio elevado, né? Mas eu espero que ele resolva rápido e não aconteça isso com mais gente. Ah, e detalhe. É com todos os PS4. A PS4 normal, o Slim e o Pro. Beleza? Então a informação do vídeo era essa, galera. Comenta aqui embaixo se aconteceu isso com você. E é isso. O vídeo, muito obrigado. Se vocês tira um clique aí no gostei. Me segue aqui no Twitter e no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.